Oi gente, estou... Eu não sei porque aqui é o Olívio Neto e hoje eu ganhei essa convite do Minion para o meu aniversário Porque quando você abrir aqui, quando você abrir, tem aqui Olá, venha participar da minha festa, será do dia, hora, louca, as... É para escrever, né? E aqui atrás tem a forma do Minion, e olha só qual é FES-CO-LOR É verdade, eu tenho muito Kevin desse, da convite Para eu escrever uma coisa, para eu escrever, né? Eu ganhei desse daqui, e esse daqui que eu já recortei é do meu malvado favorito! Gente, esse foi o vídeo que eu ganhei esse da minha mamãe E esse foi o vídeo, que esse é o Minion, que era do meu aniversário dos Minions na praia E esse foi o meu aniversário dos Minions na praia E esse foi o meu aniversário dos Minions na praia